A Defensoria Pública Mineira iniciou o atendimento às três pessoas transgênero que tenham interesse, às pessoas transgênero, né, que tenham interesse em retificar o nome e o gênero. O serviço será oferecido na capital e em outras 30 cidades, entre elas, Teoflotone e Nanuc, no Nordeste Mineiro. Fantoni Peço explica pra gente como é que vai funcionar. É uma evolução do direito civil, né, Fantoni, nessa questão cartorial. É uma pessoa que é inconformada com o nome e aí a justiça dá, então, esse suporte. Você vai falar sobre isso. Bom, Nicometes, é importante essa abertura da Defensoria Pública de Minas Gerais porque as pessoas, às vezes, têm alguns problemas para essa questão de gênero e também de nome. E a Defensoria Pública abriu inscrições para o mutirão. Então, esse é meu nome, é retificação de nome e gênero para transexuais e travestis. São 30 pontos no Estado de Minas Gerais e as inscrições terminam no dia 28 desse mês. Então, até dia 28 de junho, as pessoas precisam apresentar, no caso, a carteira de identidade, do RG, o CPF, o título de eleitor, um comprovante de endereço. Aí elas passam por uma avaliação técnica e social e, a partir daí, são inscritas no programa para que possam receber o atendimento da Defensoria Pública de Minas Gerais, também os parceiros da Defensoria nessa ação, que envolve, evidentemente, os cartórios de registro para a modificação do nome e, lembrando, Nicomedes, que já existem dois dispositivos legais que amparam essa ação quando as pessoas querem retificar o nome e o gênero. Uma do STF, no caso, o documento é o 149 barra 23, é um documento do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça para essa ação extrajudicial. E também, em Minas Gerais, existe a Lei nº 24.632, de 2023, que garante a gratuidade. Então, se a pessoa tem interesse em utilizar esse dispositivo, essa abertura que é feita, aliás, uma ação inédita, Nicomedes, no Estado de Minas Gerais, através da Defensoria, Então, procure a unidade mais próxima. Vale ressaltar que, em todo o leste de Minas, somente Teóflotone e Nanuque terão esse atendimento pela Defensoria e aí as pessoas têm que fazer contato. Vale ressaltar que esse atendimento tem alguns critérios, Nicomedes. Por exemplo, em Nanuque, a Defensoria Pública fica na rua Arthur Felipe dos Santos, nº 48. O contato lá é o 3621-8748. O atendimento de 1 às 4 da tarde. Em Teóflotone, a Defensoria Pública fica no bairro Marajoara, na Avenida Júlio Rodrigues, 920, no segundo andar, e o atendimento é de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, as pessoas podem procurar, fazer a sua inscrição e ainda, em Comédes, regularizar e ter tranquilidade para não ter alguns obstáculos, às vezes, que acontecem e ter a sua opção resguardada e ter também a sua documentação toda liberada, Nicomedes. Tudo gratuito. Sim. Interessante a questão da gratuidade. Lembrando, né, Fato Antônio, que a ajuda da Defensoria Pública é porque precisa ser apresentada é certidão negativa e outras coisas mais, né, certidão que não está devendo um crime, né, na justiça, não está respondendo nenhum processo, questão de SPC Serasa, né, não é só assim mudando o nome, não. Tem todos os critérios. Por isso que é importante esse acompanhamento da Defensoria Pública. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, viu, fã Tony Pessoa.